Música Verdade e amor São os caminhos do Senhor Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Verdade e amor São os caminhos do Senhor Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura E a vossa compaixão que são eternas De mim lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondade sem limites, ó Senhor Verdade e amor São os caminhos do Senhor O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres Ele ensina o seu caminho Verdade e amor São os caminhos do Senhor Amém